Já eu vou atacar um... Já? Já, vou atacar um Sucumimos Beleza, calma aí, pô, já tá longe Deixa eu ver se a gente tá longe Tô molhando um Sucumimos É, tá longe Tô brigando com um Sucumimos aqui Beleza, beleza, você não vai matar porque eu posso Relaxa, relaxa Tô finindo seu potencial, Juninho De matar Sucumimos Vem cá, Sucumimos Vem cá, Sucumimos Vamo ver se consigo soar e Sucumimos Vem cá, Sucumimos Vem cá, Sucumimos Vem cá, foge não Errei Ele errou também, vem Sucumimos Vem cá, Sucumimos Vem cá, Sucumimos Vem cá, Sucumimos Tô tomando uma coça mano não pega não eu bato nele não pega é porque eu acho que tem uns bichos desse grande que eu acho que ele tem um couro de não não dá pra grudar neles eu acho que tem uns que tem um couro eu não sei se o sucumimus tem não eu não joguei o sucumimus depois de atualizar tal vamos ver aqui caralho onde é todo ali filho nossa senhora então morreu o sucumimus aqui hein mata ela ai mata ela ai eita pudei direto vem cá sucumimus ih não acho que não dá pra agarrar nele não hein dá não eu acho que eu pulei agora literalmente nele aqui eu bati nele e caí no chão eita eu voei vem ca sucumimus vem ca sucumimus vem ca sucumimus Vem cá, sucumimos Já tá bem de 5, já é minha mordida É, cara, acho que não dá pra grudar não, hein Eu não espino aqui, véi Quando eu tô pra grudar mesmo Deixa eu matar esse sucumimo aqui, já comecei É, deixa eu ir aí Tu usa o grito pra tu tomar menos dano Se tu tiver com ele equipado, né Nem sei, cara Não, eu tô com o grito noturno O outro grito tá muito bom Tá muito de defesa Vem cá, sucumimos Vem cá, sucumimos Rapaz, 20 minutos pra matar o sucumimo aqui Tá dando tempo de eu chegar Véi, eu acho que não gruda, hein, sucumimos, hein Pelo menos eu não tô conseguindo grudar nele Ele tá fugindo Eu acho que ele deve estar com pele equipada Ele tá fugindo Ah, hum, é, hum Foge de nosso grito, vem cá Briga Fugiu 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 pra gente dar água Ah, hum Ah, sucumimos Vamos espetar, vamos espetar ele Cadê esse porra? Cadê esse cara, mano? Cadê ele? Eita! Tem outro Latene aqui da minha cor, mano Manda a gru pra ele Mr. Beast Caraca, do nada, outro Latene Vambora, vambora Aqui tem de manteira aqui pra frente Cadê ele? Ele não foi vazou Vamos embora, vamos Mota o Moza, mota o Moza, mota o Moza Olha os caras grudando, bora grudar Eita Bora grudar nele Grudando Moza O que que tá rolando? Tô rindo um gato, velho Tem um gato ali, mano Grudando nele, grudando na Grudando no saco Não, Juninho, não O que é isso? Tem um gatinho aqui, velho É um É um Um bicho, qual que é o nome dele? Um do Lodon Mandei, mandei, mandei Eita, eita Matou o Sarco Eita, testa o cabalá Vou morrer Vou morrer aqui, matou o Sarco Se eu tivesse o bagulho de pegar, o Sarco foi errado Eu tava mesmo Sai o gato aqui O cara quer crescer, não? Deve ser a DM Não, não Não, não Ele fica só assim, ó Ali, ó O que tem vindo ali Aquilo ali é gostosíssimo grudar nele Ali, ó Vamos subir O bicho tá miando, cara Megalânia 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 Usei o grito, usei o grito, uso o grito Vambora Toma aí da Megalânia Essa corna Calma aí, calma aí Ô, Juninho Ô, tu quer grudar de mim? Não Não, foi Não era uma situação não Porque eu sei que eu tenho a mesma skin O Espino Cara, não tá pegando a cara desse clipe não Sai, minha galera Mano, o Espino não tá na mesma cor que eu Nem matou você, cara O Espino pisou em você, cara Morde o Espino Morde o Espino Tô mordendo o Espino Tô pertinho, tô pertinho Tô mordendo o Espino Tô mordendo o Espino Grudei nele Que pesado Cara, que mó pisão, velho Tô mordendo o Espino Tô mordendo o Espino Tô mordendo bastante o Espino Tô grudando nele Tô grudando o maior tempo Tem duas horas Já que tô mordendo ele Continua, continua, continua Cai, cai, cai Acabou a minha estamina E agora ele tá correndo atrás de mim, ó Vem, Espino Vem, Espino Eu fiquei duas horas grudando no Espinosauro, mano Eu sou o único vivo Caraca, eu fiquei o maior tempo Grudado no Espino Cadê você? Você tá perto? Eu tô chegando, eu tô perto Manda a grupo aí que eu te aceito Que eu tô aqui com o Espino E com o Megalane O Espino deitou, o Espino deitou Vou grudar nele Deita não, Espino Grudei Ah, grudei na pata dele Vai me acertar agarrada Grudei na pata dele Grudei errado Ih, o Megalane vai me pegar Ah, o Megalane vai me matar Não Não Megalane tomou a do Espino Vem, Megalane Vem, Megalane Corra, corra Megalane me pega na corrida É rápido Sobe no lugar aí Sobe no lugar aí Eita, tem o Dimetrodome cação também Fodeu Tô chegando Tô chegando Grudei na Megalane Eita Você grudou na Megalane? Não, grudei na bunda dela É, tem alguma coisa Eita, que o Dimetrodome quer me pegar O Dimetrodome quer me pegar Ih, tem um Velociraptor ajudando ele aqui, cara O Dimetrodome Morri Morri Estou chegando, estou chegando Não gruda no Dimetrodome não Porque se grudar nele, ele dá dano de peste Ele é que nem o O Biflar do Capito Porra, deve ser mais tempo esse negócio 4 minutos pra voltar Calma aí, Jinho, calma aí Eita, bicho, chega aí Eita Mas o Dimetrodome é forte, hein Vai morrer Vou sair, tira Ô, Juninho, vamos pro alto Vamos pro alto, o Dimetrodome não pode dar Eles no alto, não Vamos pro alto, tu usa o grito Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Joga o teu grito, já Vem pra cá, Juninho, pra cá, onde eu tô? Tô indo, tô indo, tô indo Subi aqui, ó Sobe Não Tu caiu, cara? Juninho, eu caí, eu caí Mas tu vai saber onde subir de cara Tem umas paradas de perseguir, hein Vão deitar Então tem que ir Põe no espelho A gente vai pra grudar nele Grudar atrás, grudar atrás Vambora Vambora Morde o espino Tá indo pra água Sai da água Sai da água O espino vai te monta Nossa Caramba, mano Porra Tá errado, velho O espino deu um a sói Você, cara Tá acostumado no No DI Quando sai do pão Você pula pra trás Automático Pula, pula pra trás Caraca, mano E aí, espino Lembra de mim? Cuidado Ah, é O O O Cuidado Quem O E aí